Começou por ser uma empresa de decorações em 1944. 50 anos depois, continua com a atividade principal. Fazemos as cozinhas, fazemos os móveis de quarto de banho e as cores é personalizada, é o que o cliente escolheu. Consegue fazer desde o normal até o mais diferente. Sim, sim. Ao fim e ao cabo, às vezes até o mais diferente, conforme o tipo de manufatura que exige, acaba até por ser mais fácil de fazer do que as coisas normais. Além das decorações reis, existe o projeto Porto de Magia. Quem passa pela Rua Formosa no Porto, depara-se com uma montra recheada de caixas de música e outros brinquedos. E este projeto Porto de Magia, há quanto tempo é que existe? O projeto Porto de Magia vem de há dois anos a esta parte. Foi em simultâneo com a criação da loja online. Nós já estávamos no Facebook, etc., mas sentimos a necessidade da loja online. Porque há muita gente de todo o país que gosta de caixas de música e quer comprar e só dessa maneira. Há quem venha apenas para admirar as peças e apreciar o que muito dificilmente encontram noutras lojas. Uns visitam com regularidade porque gostam de presentear as pessoas mais próximas com objetos singulares. É assim, nós temos registrado cada vez mais procura, mas eu penso que isso vem mais da divulgação e da loja cada vez ser mais conhecida e efetivamente das pessoas gostarem das caixas de música do que propriamente para outra coisa.